Este episódio do Mende Arena tem o apoio de Livraria Cultura. Cultura você vive. Kinghost. Tecnologia para empreender. E FIAP. A melhor faculdade de tecnologia. Olá amigos, esse é o Mende Arena, videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. A gente está de volta na Livraria Cultura do Shopping Guatemi. Eu sou o Léo Cuba. Eu sou o Miguel Cavalcante. E a gente tem de volta aqui ao Mende Arena, que já esteve com a gente aqui gravando, o Ricardo Jordão Magalhães, que faz tanta coisa que a gente vai chamar ele de novo, que ele está com um projeto, além de todas as coisas que ele faz, ele nas horas vagas, ele está com um negócio bacana. Prazer ter você aqui com a gente. Obrigado a vocês. Seria legal você fazer uma breve apresentação profissional e pessoal sua. O que você está fazendo na Rakuten? O que você está fazendo na Biz Evolution? O que é a sua meta principal para 2014, para a gente começar esse bate-papo? Então, a Rakuten, ela é a maior empresa de internet do Japão. Chegou aí no Brasil faz três anos. É a Amazon do Japão. E o que eu estou fazendo lá é hackear a empresa. Eu sou um hacker corporativo e estou lá para hackear os caras. A Rakuten, no mundo inteiro, faz um trabalho super bonito. Por isso que eu estou lá, assim, pró das pequenas empresas. Ela é uma grande federação de pequenas empresas. Na internet, há 15 anos atrás, imaginava-se que ia ser um lugar assim, que as empresas iam ter um local democrático para fazer negócio. E não é mais. Existe um puta monopólio na internet absurdo. Dos grandes portais, das grandes lojas, das grandes lojas virtuais, das grandes redes sociais, que é difícil você furar. E a Rakuten tem uma proposta bem legal para furar esse bloqueio dos grandes. Eu sou o vice-presidente de marketing. A ideia é criar um espaço virtual para 20 mil pequenas empresas. E a minha história sempre foi em pró das pequenas empresas. É um karma, é uma maldição, sabe? Mas o meu negócio, a minha causa, a minha missão de vida, e com a Biz Revolution e com a Rakuten, no epicentro, é despertar nas pessoas a vontade de trabalhar para criar uma coisa legal, para você ter uma empresa legal. Pô, não precisa ser gigantesca. De 15 pessoas já vai ser bacana para as coisas. E fazer um trabalho bacana atendendo, sei lá, 500 pessoas. E tá bom. E não necessariamente você tem que crescer, você tem que dominar o mundo, você tem que se vender para alguém, arrumar um investidor que não está nem para você lhe pôr. Para quê? Porque, sabe? A filosofia do crescimento, cara, é da célula do câncer, que quer crescer por crescer. Ele não tem uma razão. Crescer. Por que crescer? Por que crescer 20% esse ano? Por quê? Por que tem que crescer esse mês? Quem que inventou isso? Não vou crescer. Você é do mesmo tamanho. Eu só queria fazer um parênteses, porque muita gente já conhece o Ricardo, mas quem não conhece pode ver todo o histórico do Ricardo no primeiro episódio do Mandalorian, que ele gravou há dois ou três anos atrás, um dos primeiros. E você sempre foi um dos pioneiros na internet brasileira, em e-commerce, né? E aí o que eu vejo é que você está com uma máquina grande por trás agora, como a Hakuten, para turbinar a sua causa, né? Só que além de tudo isso, a gente estava falando até antes de gravar, você mantém as atividades da Bicel Evolution, que é uma missão também, de certa forma. E agora, trazendo até para o tema que é importante de falar, vem o evento, que é o Epicentro 3, então eu queria que você falasse um pouco dessa caminhada aí, de anos, né? Quer dizer, não teve uma regularidade, mas você está voltando com o projeto agora, né? Então, a Hakuten, eu sou lá o cara do marketing, ocupa, sei lá, 70% do tempo. A Bicel, eu preciso afetar mais gente, então a Bicel tem lá 500 mil pessoas cadastradas, então o que eu aprendo aqui, eu tenho essa coisa desde criança, eu sinto o prazer em aprender um troço e contar para os outros. Quando tem muita gente que aprende uma coisa e não conta para ninguém, com medo de, sei lá, funcionário passar por cima, o sócio passar por cima, eu tenho o prazer de descobrir o livro ali da... ir em Harvard, estudar lá, voltar aqui, traduzir português e só passar o que interessa. E não tudo, que os caras... Tem um monte de babaquice lá também. Então, eu tenho o prazer nisso. Então, na Bicel, aqui o dia a dia eu vejo as coisas, e aí eu conto para todo mundo aqui, para mais gente saber e cada um tocar o seu. E o epicentro é uma ideia que nasceu antiga e tal, e já a cada dois anos. Aconteceu o primeiro em 2009, o segundo foi em 2012, o primeiro teve 3 mil pessoas, se inscreveram, num espaço que tinha 50 pessoas, um monte de gente ficou de fora. O segundo foi na GV em 2010, teve 5 mil pessoas, o Miguel deu uma palestra em 2012, na GV, aqui na faculdade. E aí eu sempre tive o sonho também, o epicentro é um festival de empreendedorismo, eu sempre tive essa coisa de ir fazendo um lugar onde as pessoas pudessem ajudar o lugar a crescer, apesar desse lugar, quem vai falar que já está desenvolvido, mas um lugar que pudesse ajudar o lugar a crescer, um lugar que fosse afastado de São Paulo, para as pessoas terem que, depois da palestra, conversar, que é foda esses eventos, você vai, o palestrante é legal, você assiste, aí você quer trocar uma ideia com o cara, o cara tem que pegar o helicóptero dele, tem que pegar não sei o que lá, ele sai fora. No palco ele fala que ele é um puta cara legal, gente boa, conversa com todo mundo, mas ele nem, ele sai pelos bastidores, sai fora, você não conversa com o cara. Então, eu sempre preciso fazer um evento num lugar que você vê a palestra de uma pessoa, e aí você vai jantar com essa pessoa, você vai ver ela, ela não pode fugir. E com pessoas com essa atitude, que querem conversar com quem assistiu, para trocar uma ideia, e realmente ajudar a pessoa a se desenvolver. Então, o Episento 3, vai ser no formato que eu sempre, que eu sonho há muito tempo. Meu nome é Ricardo Jordão, meu tataravô é de Campos do Jordão, a cidade de Campos do Jordão, vem do meu tataravô, e aí desde criança eu pensava, pô, tinha que fazer um negócio lá, tinha que fazer um negócio lá. Aí tem o Campus Party, que seria da molecada lá que fica baixando filme pornô, e fala um pouquinho de empreendedorismo. E aí tem o Campus Party e o Campos do Jordão em Campos do Jordão. Então, vai ser em Campos do Jordão. Então, a ideia, assim, a literatura fez com Paraty a Flip. E eu quero fazer o empreendedorismo, Campos do Jordão, epicentro. Então, vai ser um festival de empreendedorismo. Quando eu fui lá em Campos, eu perguntei, qual que é o pior mês da cidade? Quando que as pousadas estão quebradas, o Baden-Baden, não tem ninguém para beber de cerveja? Qual o pior mês da cidade? Fala, é março e setembro, final de setembro. Então, vai ser exatamente no pior mês da cidade, no pior fim de semana da cidade, que vai acontecer o evento. Para movimentar quando está vazio. Para movimentar quando está vazio. Então, esse ano vai, a ideia vai ser todo ano, em março, mas esse ano vai ser em setembro, na 26, 27, 28, sexta, sábado e domingo, em Campos do Jordão. A ideia é tomar a cidade, o centrinho, levar as startups, levar as empresas que estão precisando de, tem coisas legais e não tem espaço para, ninguém fala a respeito. Tomar conta daqueles barzinhos, pegar aquela auditória e ficar lá em cima do morro, onde acontece o festival de inverno. Cabe 900 pessoas, dois dias de palestras, sem esses caras embromadores, enroladores, consultor, autoajuda, do caramba, uns caras que tem uma história inspiradora para contar, ou tem uma ideia louca para transformar as coisas. Epicentro. É o lugar, quando acontece o terremoto, onde se você estiver lá, você desaparece. Então, é o lugar assim que, eu gostaria de, vamos reunir pessoas que têm propostas diferentes, provocativas para falar, e as ondas do terremoto, vão ser quem assistiu. Então, você ouve, sua missão é passar para os outros. As ondas do epicentro são as pessoas que contariam para as pessoas daquelas ideias que a Globo não fala. Essas porcarias não dão atenção. Quando você fez o primeiro epicentro, ainda estava muito começando o evento de empreendedorismo no Brasil, quase não tinha, nem tinha sido lançado o TEDx ainda, por exemplo. Está muito mais, hoje está muito mais maduro o mercado, vamos dizer assim, de eventos, tem muito mais eventos. O que você acha que está faltando? Qual é o modelo, qual é o formato de evento que faz falta para empreendedorismo hoje no Brasil? Apesar de ter uns eventos do SEBRAE que ensinam sobre ICMS, ICMS, essas bobeiras, e ter um ou outro evento, ainda não tem muito evento de empreendedorismo. Não tem. Vocês são envolvidos com empreendedorismo, vocês conhecem um ou outro, vocês sabem de um ou outro, mas mesmo assim, os que vocês conhecem são da panelinha de vocês, são os mesmos paneleiros, os mesmos palestrantes, os mesmos caras que assistem, o mesmo investidor. Então, ainda, o Brasil precisa de mais eventos de empreendedorismo, muito mais. cabe uns 20 epicentros ainda. Não só, esse ainda vai ser no estado de São Paulo. E no Rio? Quantos vezes empreendedorismo tem no Rio? E em Brasília, que não tem empresa em Brasília. E no Nordeste? No Norte? Então, e no interior desses estados? Então, ainda tem muita coisa para falar, ainda, a gente está numa era assim que os pais, se o moleque com 15 anos virar para o pai e falar, pai, o pai, o filho, o que você quer se agradecer? Se o filho falar, pai, eu quero abrir uma empresa. O pai vai dar uns tapas na cabeça do moleque e falar, você está louco, estou guardando uma grana para você fazer GV, para você trabalhar na Vale do Rio Doce, para você casar com uma loira e morar nos jardins. O que você está falando? Você é louco? Você quer ter uma empresa? Para quê? Eu conheço meu amigo que trabalha no Banco do Brasil e vai te arrumar um negócio. Então, a gente não está ainda numa era que os pais viram para os filhos e falam, cara, se você não quiser fazer faculdade, não precisa fazer. Você tem que seguir o seu sonho. Qual é o seu sonho, moleque? Você quer ser o quê? Quer ser artista plástico? Beleza, eu te banco. Eu banco, te dou a grana que eu dar para a faculdade para enriquecer o Don Dayanguera, eu te dou e você abre aí a sua empresa. Vai ser artista plástico. Porque para ser artista plástico, você precisa ler 50 livros, conversar com 20 pessoas e ser estagiário do artista plástico. Começar por baixo lá na galeria e eu pago o banco para você. Vai lá. Esse é o seu sonho? Vai fundo. Que pai fala isso para o filho? Que pai tem coragem de falar isso para o filho? Então, quando a gente... Nos Estados Unidos é assim. Nos Estados Unidos é assim. Ô, moleque, você quer ser o quê? Vai fundo, cara. O pai expulsa o moleque. Nascer em Nova York. O cara dá um pé na bunda do moleque para morar em Los Angeles. E dá um pé na bunda do moleque para morar em Chicago. Dá um pé para morar no Texas. Para o cara ver se ele encontra o sonho dele e realiza o sonho dele e não segue os outros. Aqui nesse país não é assim ainda. Então, quanto não for isso, quanto eu não ver... Eu vou numa festa de criança e ver o pai, a criançinha fala ô, pai, eu quero ser... Gostei, eu quero ser jogador de futebol. E o pai fala vai fundo. Ou a mãe não virar e falar ah, não dá dinheiro. Ainda é assim. Essa porra ainda no Brasil. Não dá dinheiro o pensamento dos pais mané que tem aí. Não dá dinheiro. Para que vai ser isso? Não dá dinheiro a testaplástica. Não dá dinheiro escrever. Não dá dinheiro ser músico. Não dá dinheiro esse ramo de Google Analytics. Quem é Google Analytics, cara? tributarista, fusões, aquisições é o que dá grana hoje. É o que dá dinheiro. Você tem que entrar no que dá dinheiro. Então, o Brasil ainda não tem evento suficiente. E o evento ideal é o evento onde pessoas de verdade vão, aparecem e de coração aberto compartilham as histórias delas, reais, mesmo pisando na bola. Fala assim, eu errei. Eu não sugiro que você faça isso porque eu já pisei na bola. Então, de coração fala a realidade dela e fica para conversar com mais pessoas e o evento tem tempo para reunir pessoas para trocar ideia, tirar as dúvidas para todo mundo voltar inspirado. Esse tipo de evento não tem. E que ainda tenha por trás uns caras loucos, os caras que estão tocando, que estão fazendo de coração e não um business. O 80% nunca vai ser um business. Temos que crescer 20% esse ano. Não tem nada. Vai ser do mesmo tamanho do ano passado. por que crescer? De novo, o EPC não é um business, é uma causa, é um movimento para transformar pelo menos metade da população em empreendedor para montar suas próprias coisas, seguir seus próprios sonhos, porque não tem espaço. Esses pais que ficam falando para o cara de tentar trabalhar na Vale do Rio Doce, não vai ter espaço. Só vai frustrar o moleque, porque só vai ter um diretor de marketing. A SPM está se formando 150 caras de marketing, 70% e só vai dar um. Então, enquanto que tem outros negócios, tem mais coisas. Eu queria te perguntar sobre os aprendizados. Porque você fez o 1, fez o 2, o primeiro foi um evento conturbado, teve uma série de problemas. O que você teve de aprendizado das dificuldades, dos erros do Episentro 1? Só um parênteses, a gente foi no Episentro 1, então, por acaso... Eu fui palestrante do... Então, você foi palestrante o Episentro 1. Mas o Episentro 1, muitos dos problemas... O Episentro 1. Não, muitos problemas foi que deu muito certo, né? Deu super certo. Deu certo demais. Esse foi um dos problemas, né? Então, o evento ideal é aquele que você põe 100 cadeiras e as 100 cadeiras são ocupadas, não fica ninguém em pé, mas o primeiro deu super certo, teve 3 mil inscritos para 60 cadeiras. O que é um aprendizado, assim, ninguém faz nada sozinho. A gente tem mania de fazer tudo sozinho aqui, no Brasil principalmente. A gente é desconfiado dos parceiros, a gente é desconfiado dos outros, a gente não confia muito nas pessoas. Então, para a coisa dar certo, um aprendizado do primeiro para o segundo para o terceiro é fazer parcerias certas, com as pessoas certas, ter os mesmos valores, e que não estão apenas por dinheiro, estão por uma causa. e, claro, se der dinheiro, beleza, mas estão por uma causa para fazer uma coisa bonita. Cara, eu leio direto, tarado, tem 5 mil livros em casa. O que une todas as biografias eu já comprei. O livro que eu mais compro, eu leio ali, é biografia. O que existe na história de todas as pessoas legais é que todas são movidas por uma coisa legal. Eu quero fazer um trabalho decente. Esse banner não ficou legal. Bota mais dinheiro aí, vai ter que ficar legal. Ah, não, mas aí vai diminuir o lucro de 20 para 18. Dane-se, o importante é o banner estar legal. Porque se o banner estiver legal, as pessoas virão e as pessoas voltarão. E elas contarão. E, a longo prazo, a gente não tem que fazer tanto marketing, gastar tanta grana. É isso que une todo mundo. Fazer um trabalho decente, bonito, maravilhoso, para deixar um legado para as pessoas. E ganhar um certo dinheiro em cima disso. Você tem que se unir a caras que pensam que nem você. Isso é o maior aprendizado. porque o primeiro um monte de gente pisou na bola, não estava ligado, não estava na mesma vibe. E aí, um monte de gente furou e o negócio diminuiu ali. 24 horas antes, era um lugar para 300 pessoas que caiu para 60, várias razões e tal. Então, parcerias. E aí, o segundo foi bem melhor. O segundo foi tudo certo. Deu tudo certo. Absurdamente certo. 45 empresas se doaram. Tudo. Tinha três câmeras, seis fotógrafos. Puta, tudo maravilhoso. e o terceiro em campos também. Vai ter a ajuda da cidade, os bad-in-badis vão se envolver, os empresários da cidade vão se envolver, está todo mundo se envolvendo para criar lá um epicentro, um lugar onde se discute empreendedorismo de verdade, não fantasia. Agora, do que você estava falando sobre os eventos terem sempre as mesmas pessoas, falando as mesmas histórias, e eu concordo que grande parte do sucesso vai ser a curadoria das pessoas que vão estar lá palestrando. E você, pô, lê, conhece muita gente lá fora, participou de muito evento. Você tem nomes que você sonha em trazer? Porque eu sei que você vai meter as caras e vai chamar todo mundo, não é? Eu vou chamar todo mundo. O epicentro, uma das pegadas do epicentro é ele, a gente está lançando ele via crowdfunding, financiamento coletivo. Espero que você e você que ainda não deram nada entrou no ar esse negócio sexta-feira, mas antes eu sair daqui que eu pegar a sua carteira ou pegar a sua carteira do Léo. A gente vai ter que... Está feita. Tem que bancar, os caras que estão filmando aí, o Sérgio da Cultura, tem que filmar, tem que participar do negócio, senão não vai rolar. Eu não vou virar para a Samsung ou para o banco ou para uma grande empresa para bancar, para ser um troço dos grandes. Não quero, tem que ser das pessoas. Então se as pessoas quiserem, acontece, se não quiser também eu vou embora. Fazer o quê? Estava fazendo para ajudar, não querem? Então tchau. Mas, qual que era a pergunta? Palestrantes. Quem que você sonha? Então eu... Então, tem que ser um lugar que a gente dá chance para quem não é conhecido. Então não vai ter essa figurinha carimbada, não. Então, cara, a China é um puta lugar. A gente já dá para listar agora aqui 10 empresas chinesas, startups, nem são mais startups, que já tem uma marca lá e já está saindo de lá. Aquele drone, mais famoso, o Phantom, que é o... aquele mais famoso, que custa 3 mil dólares, você compra tudo e que filma tudo por aí, é chinês. A Phantom é chinesa. Tem 1.500 funcionários já. Então eu quero trazer esse cara. Tem um celular na China, não sei se você já... O Chayone, já ouviu falar do Chayone, que custa 299 dólares, e já vendeu 150 milhões. E quando ele lançou a última versão agora, ele vendeu 100 mil em 90 segundos. E ele tem mais mercado na China que a Apple, que o iPhone. Eu sou o Apple boy, né? Mas tem lá o... Na China tem esse Chayone, é do Lau. Eu vou mandar aí para esse cara. Se o Lau não quer vir aqui para mostrar como que ele está hackeando, como ele está vencendo a Apple e a Samsung. A Apple chegou mais ou menos na China, mas a Samsung já está lá faz tempo. E ele é líder na China. O Chayone, que veio de baixo, um chinesinho, juntou lá os investidores chineses e criou lá o software dele. O software é dele, o design é dele, e está indo. E esse Chayone, o Phantom e outras empresas chinesas, a Alibaba, estão vindo. Com marca, com propósito, com conceito. Então eu queria trazer uns caras da China para ensinar algumas coisas para eles. De uma certa maneira, é um país em desenvolvimento que nem a gente. E do Brasil, uns caras diferentes, né? Que não têm oportunidade, né? Aquele cara, o cara que... Você vê como a gente, o brasileiro é muito, sei lá, egoísta ou... A gente esconde as coisas. O cara que inventou o giz da Copa lá, do que o giz usa para... O spray lá. O spray da Copa, é brasileiro, de Minas. Ele ficou 14 anos para vender o troço para a FIFA e vendeu lá, sem se dobrar a corrupção. 14 anos para conseguir que o negócio saísse. E é mineiro. E você sabia que é brasileiro, que o cara é mineiro? Então, um monte de gente deve estar sabendo e não põe o cara. Enquanto o cara não for dar... Não vender o spray para uma grande empresa, não virar... Dá suvinil. Enquanto a suvinil não comprar, não aparece. Quando a suvinil comprar, aí bota na... O Jô vai entrevistar, né? Então, esse cara já vai vir... Então, estão pesquisando, estão olhando uns caras diferentes para reunir uma turma que... A mídia não dá espaço, mas que tem ideias legais para mudar as coisas. Você é um cara que pensa diferente, dá para ver aqui pela conversa. Quem não te conhece, está te conhecendo pela primeira vez. Qual é a sua métrica de sucesso do Epicentro 3? É o número de conexões que o negócio faz, sabe? A internet é um meio para chegar no fim. É foda. Eu sou totalmente viciado em iPhones e iPads. Sou totalmente viciado. Mas eu consigo desligar quando estou com uma pessoa. Eu não sou um cara que vai jantar com a família e estou no iPhone. Se a minha esposa pegar, eu jogo fora. Se meus filhos... Meus filhos não ficam com a iPad na mesa. Nem fodendo. Não fica. Então, a tecnologia é um meio. Não pode nunca se esquecer disso. É um meio. Então, é um meio para a gente conhecer gente no mundo offline. A métrica da internet é o número de pessoas que você conhece no mundo real. Não serve para nada. Para que ter 250 seguidores no Facebook que você não tem amigo nenhum? Nada a ver. Então, é o número de pessoas. Se você conhece uma pessoa legal, é uma mina que você quer pegar, você tem que chamar ela para conversar. É um cara que você quer ser seu chefe, você tem que chamar ela para conversar. A internet serve para conectar as pessoas no mundo real. Então, o Webcentro, a métrica de sucesso, é o número de conexões que ele vai fazer. Então, via internet, a gente vai chamar todo mundo, mas no mundo real, é o número de conexões que ela vai fazer. E, às vezes, também, a pessoa está lá e conhece alguém que não foi lá e acaba conhecendo e se conecta. Mas é o número de conexões, é a principal métrica de sucesso. E dessas conexões que virem coisas, virem empregos, trabalhos, casamentos, sei lá, que virem coisas, esses encontros. Isso, acho que é um tema de várias perguntas que a gente colocou aqui. Você tem uma experiência grande com internet, com marketing online, agora está trabalhando bastante com e-commerce. Tem uma experiência grande também com web seminário, fazer eventos, palestras pela internet. como é que você está vendo como é que o online vai ajudar o offline e o offline vai ajudar o online? Como é que você está juntando esses dois? Porque um evento presencial é um negócio muito rico. Ele pode ser muito rico, porque você tem o olho no olho, você tem o contato face a face, mas é muito mais caro, vamos dizer assim. O cara tem que ir até Campo Jordão, ele não pode estar em qualquer lugar. Então, como é que você está vendo esse processo e as vantagens e desvantagens de um lado, um web seminário, você estava falando aí que fez uma semana passada com mais de 800 pessoas e provavelmente você estava de pijama em casa, com outro negócio que vai ter que ir até Campo de Jordão, só que obviamente vai ser uma experiência muito mais rica. Por messenger, você vende sim. No telefone, você vende 10. Ao vivo, você vende 100. Então, ainda nada substitui o contato. Então, um evento presencial é muito mais rico, mas depende da pessoa. Então, a gente tem, eu espero, nos outros eu fiz isso, eu espero que quem se inscrever entenda isso, eu vou falar desde o começo. O que você tem que fazer para se preparar para vir para o evento, então você tem que ter um objetivo para ir no evento. Você tem que querer conhecer esse cara e esse cara, você tem que querer conhecer cinco pessoas, você tem que... Você tem que montar um projeto, você no Eficentro. E não um papinho mais medíocre que tem, que a gente ouve de uma pessoa que vai para o evento assim, para que você foi no evento? Ah, porque sempre tem alguma coisa para aprender. Sabe? O Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, quem sabe? Ela me leva, sabe? Então, não é nada disso, tem que ser objetivo. Estou indo nesse lugar, eu investi 150 aqui, 300 ali, não sei o que lá ali, eu espero conhecer 10 pessoas, porque se 10 pessoas conhecer 10 pessoas, o retorno pode ser esse. O meu retorno é conhecer gente, é... E não deixar o evento te levar. Então... E aí como o evento presencial você encontra a gente, é muito rico, você foi... Você se dispõe a conversar com as pessoas, você vê que o cara... Você não sei um cara tão tímido assim, você vai ver as pessoas com o crachazão lá, Ricardo, sei lá, Microsoft. E aí, como é que está a Microsoft? Assim que você tem que se apresentar. Eu quero... Como é que eu falo com o cara? Como assim? Fala, né? Como é que está a Microsoft? Abre a boca e mexe a boca. Estende a mão na frente da pessoa da Microsoft. E aí, como é que está a Microsoft? Estou usando o Windows 8, mó legal. E se atirar para conhecer as pessoas e tal, porque é insuperável, né? Na internet, para quem faz evento, pode ser mais... O lucro é maior. Realmente, se a gente fizer seu evento pela internet, não paga nada, não gasta com cadeira, com pão de queijo, nada disso, põe na internet lá, as pessoas também estão de cueca assistindo, pagam o ingresso virtual e assistem, vem à palestra e acha que aprendeu. Mas aprendizado não é saber, sabe? Aprendizado é fazer, é viver uma experiência. Sim. Entendeu? Por isso seu pai falava assim, você estava em cima do troço, falava, deixa aí, moleque, senão você vai quebrar a cara. Aí você quebrava a cara, e aí, aprendeu, Miguel? Aprendizado não é saber. E a gente tem a mania de, você lê todos esses livros aqui, ah, eu sei. E daí, você sabe o quê, cara? Você não experimentou, você não foi lá para Moscou, você não sabe nada de Moscou, entendeu? Então, você sabe o que é, o que está naquele livro? Então, a experiência é o, ainda não substitui. E assim, o que a gente vai fazer lá? Assim, vamos lá, não vai ser transmitido, você tem que ir lá. e aí, depois, quem foi lá, vai ter acesso às coisas para passar para os outros. Mas, eu quero que as pessoas vão lá, eu quero que as pessoas se relacione, tenham um contato, que é muito rico. A outra coisa do epicentro, essa aí, vai ser tipo virada cultural, aí começa a sexta e só acaba domingo. Então, uma das coisas, não vai dormir. Dormir em Campos de Jordão é caro. Então, cara, vamos acordar. A frase do Ricardo, dos Estados Unidos, é dormir em dólar é muito caro. dormir em dólar é caro. Pô, vai para os Estados Unidos para dormir, Então, a gente vai deixar a URL para divulgar o evento, para captação de crowdfunding, vai estar tudo aqui no vídeo. Deixa eu só fazer um complemento aqui, a gente esteve junto lá no South by Southwest, que é uma das inspirações do epicentro, imagino, e numa das palestras sobre eventos, o cara falou uma coisa que me marcou, que falou, a melhor de um evento é uma conversa que você vai ter com no máximo quatro pessoas. Então, esse tipo de conversa você não vai ter, não tem em um lugar online. Eu fui, eu estava em Chicago dois meses atrás, no evento de e-commerce. Aí, eu estava assim, uma palestra, gostei para a cacete da palestra mina, fui lá falar com ela. Aí, no caminho para ela, tinha uma fila. Aí, eu saquei o iPhone. Aí, chegou um tweet X. Aí, o tweet era de uma, cliquei e abriu o nosso legal. Olho para o lado assim, o cara do tweet estava do meu lado, com o crachazinho dele. Aí, enquanto eu não falava com a mina, eu me apresentei para o cara. E aí, cara, beleza, não sei o que, acabei de receber um tweet seu. Pô, legal esse produto você está fazendo. Aí, ele estava esperando para falar com a mulher. Aí, nós dois, os dois foram falar com ela ao mesmo tempo. Terminou, o cara, a gente ficou conversando uns dois minutos lá, ele, meu, o que você vai fazer agora na hora do almoço? Ela estava indo pegar o bandejão aqui do evento. Não, vamos lá, que eu tenho um restaurante lá, uma mesa para oito lugares, vão comigo, eu pago o almoço para você. Fui lá com ele, dois americanos, a palestrante, almoçar num prédio de corpo de bombeiro de Chicago, tem 150 anos. Puta de um restaurante de 150 anos, um prédio de 150 anos, almocei lá num troço, só os galãs lá de Chicago, sei lá quanto custou a conta, quanto que o cara pagou. Foi de graça, foi barato. De graça, paguei nada. Cinco minutos antes, não imaginava, você que ia estar num prédio de 150 anos de idade, que foi o bombeiro de Chicago almoçando com três CEOs, porque eu simplesmente fui falar com a Minnie e puxei papo com o cara e ele gostou do que eu falei, ela gostou do que eu falei e a gente foi. Serendipidade, né? Então, pela internet, se eu pegar, não mais se eu ver mais uma pizza no Google, sabe? Ricardo, a gente, passando para o, indo para o final do episódio, né? Mas antes de ir para o final, uma coisa importante é o crowdfunding do Epicentro. Sim. Você quer falar mais sobre isso? Vamos falar, o Epicentro, a ideia do Epicentro é, como eu falei, é levantar recursos das pessoas, ele vai, só vai acontecer se as pessoas tiverem afim, então ele está lá no Catarse, catarse.com barra Epicentro, então você tem lá a página do Epicentro no Catarse, tem um vídeo explicando em mais detalhes o que vai ser e tem, como é que funciona o financiamento coletivo? Você tem as opções de você ajudar a fazer o evento, tanto é lá, R$75, R$150, R$250, você escolhe lá como você quer investir no evento e em troca do seu investimento você ganha uma recompensa, você ganha um agrado, você ganha alguma coisinha do evento. Então, tem lá, tem vários... Descreve aí o que é a recompensa e o valor que você quer que o Miguel Cavalcante, pessoa física, compre. Tem uma opção de R$5.000, 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 que faz o que essas R$5.000? Tem lá uma... Quatro horas de consultoria com o Ricardo Jordão aí. Um cara famoso aí, mas inacessível. Então, janta lá com os palestrantes, vai ter camiseta, vai ter um pôster, vai receber uma foto selfie de todos os palestrantes autografado, tem mais umas coisas lá. Mas tem desde a primeira opção que acho que é R$75, que o teu nome vai estar impresso em todas as... o livro do evento, nos agradecimentos, até a opção pôster, até a opção foto selfie, e vai acumulando, acumulando até o mais caro aqui. Aqui embaixo é para a pessoa jurídica, aqui em cima é para a pessoa física. Mas eu espero que, sei lá, consegui reunir umas mil pessoas, mil pessoas financiando. Financiando. E assim, a curiosidade... Vamos ver como vai ser. Tem a versão, o epicentro no Catarse, para levantar reais, e eu vou colocar o epicentro no Kickstarter, que é o crowdfunding americano, para levantar dólares. eu quero ver se a gente consegue... Qual vai ser... E vai ser legal você fazer um ranking, uma competição, Tipo, meu... Os americanos vão acreditar mais no... No evento brasileiro, né? No evento brasileiro, sabe? Então... Interessante. Vamos ver. Você pode ir divulgando, né? Até para falar depois. Nesse ano, a gente começou a voltar a falar sobre dicas de livro, né? E... Pô, eu não conheço... Além do Miguel, que é um devorador de livro, eu não conheço outra pessoa que lê tanto livro como você. Qual livro que você gostaria de recomendar? Então a gente pegou aqui, isso aqui está já armado, né? Aponta para cá. O cara... Pô, um dos livros, um dos caras... Os caras legais aí que tem esse cara aqui, Austin Cleon, ou Cleon, já lançou dois livros, esse é o primeiro, né? O segundo até... É tão legal quanto esse, não sei nem se tem em português o segundo, mas... O segundo não tem ainda. Google aí, o Austin Cleon, o site dele é legal, ele tem um blog, é um blogueiro, é um designer, ele tem... Por isso que é, Hope como um artista, porque ele é um designer, esse livro é muito legal, está em português, e tem o Show Your Work, que é o segundo livro dele, não sei se está em português, está? Não. Você ouve audiolivro? Ouço. Que é super bom, né? Dirigindo, correndo. Esse livro realmente é muito legal, eu comprei em inglês lá no Self-by-Self em 2012, por exemplo, daria para fazer o planejamento inteiro da minha empresa de coisas para fazer no Bispoint, só com esse livro aqui, com as ideias, tem coisas muito boas, eu peguei um livro para indicar também, que é, o título novo é O Poder dos Inquietos, mas o nome correto, o nome em inglês é A Arte da Não Conformidade, e esse cara faz um evento que eu fui no ano passado, chama World Domination Summit, que é o... O evento de... O nome é fantástico, né? O nome fantástico, assim, que é um evento não comercial, não tem patrocinador, não dá lucro, todo o dinheiro que ele fatura, que é tipo um milhão e meio de dólares, ele reinveste no evento, tem um monte de festa, tem um monte de atividade, um negócio maravilhoso, e é muito focado em reunir pessoas, o foco do evento é reunir pessoas que querem viver uma vida não convencional, né? Então é um negócio muito bacana e acho que tem a ver também com... Tem um cara bacana para você, quem sabe, convidar aí, e esse cara que ele fez... Acabou de sair o livro português, né? É, e ele fez o... É o cara que com menos de 30 anos, sem ser milionário, já visitou todos os países do mundo, é... Uma idade super nova, é um negócio bem bacana e bem provocador, assim, né? Então tem a ver com o seu estilo, né? Você é um cara que segue a arte da não conformidade, né? Isso aí. Então é... O meu, eu não localizei a versão em português e a inglês eu não tinha aqui, mas eu tenho o e-book que é o The Obstacle is the Way do Ryan Holiday, seria Obstáculo é o Caminho. Num dos episódios anteriores do Mandarin, eu tinha recomendado o The Art of Learning do Josh Waitzkin e vai para uma mesma linha que é o entendimento da natureza humana para as pessoas e aí, no caso, voltado ao empreendedorismo também, né? Então ele faz um estudo, né? Trazendo um pouco do estoicismo, né? Grego. Então do Seneca, do Marco Aurélio em Roma e tal, falando muito sobre a atitude emocional que a gente tem perante aos acontecimentos. Um fato, ele nunca é bom ou ruim e sim o que é ruim é a interpretação que a gente coloca, né? E para quem vive nesse mundo que a gente está hoje com tantas demandas e tanta pressão e que a gente tem uma reação a qualquer estímulo como se fosse uma coisa de vida ou morte, né? Porque a adrenalina sai a toda hora. Então esse livro é muito bom e acho que a gente coloca a capa do livro nos caracteres. E ele trabalha muito essa questão do próprio título, né? Que é o obstáculo é o caminho, né? Tipo, então você transformar as dificuldades no seu caminho, na sua jornada e tem muito aprendizado e tem muita coisa... Seguindo a dica do Léo aí, ele me recomendou o livro na sexta-feira, eu já comprei no audiobook, corri todos esses dias aí... Escutando. Escutando e já escutei o livro inteiro e realmente é excelente. Legal. Ricardo, assim, para fechar, tinha um tema que eu sei que você quer dar um exemplo legal, assim, mas qual é a lição de empreendedorismo que você quer deixar nesse episódio para o pessoal que está assistindo? Então, uma lição recente, uma história que passou por mim recente é a história do Ikeda, né? A Rakuten, ela veio para o Brasil comprando a empresa dele, o Ricardo Ikeda, um amigo meu há 20 anos, comprando a empresa dele, a empresa, ele começou o comércio de leitura no Brasil há 17 anos atrás, montou a livrar cultura na internet, montou o submarino na internet. E é só explicar, é de plataforma de e-commerce. Montou uma empresa que faz lojas virtuais, ele estava aí há 16 anos, camelando, trabalhando, sozinho e tal, aí se tornou a maior do Brasil, a Rakuten estava pensando em sair fora do Japão, conquistar o mundo, veio e comprou o cara. A gente, eu estava acompanhando o trabalho dele há 20 anos, dando a consultoria de marketing para ele e eu era o cara de fora. O dia que a Rakuten comprou ele, ele me ligou e falou, olha, posso vender, posso me aposentar, meus filhos, meu neto, meu bisneto, meu tatarané, se ninguém fizer besteira, nunca mais vai precisar trabalhar. É uma certa volada da Rakuten. E a gente nunca tinha combinado nada sobre isso. se algo parecido acontecesse, ele teria que me dar alguma coisa das ideias que eu fui dando para ele ao longo dos anos. Mas a primeira parte da conversa foi essa, a segunda foi, me dá o número da sua conta aí que eu vou transferir um dinheiro para você. Ah, é? E aí eu dei a conta para ele e dez minutos depois ele tinha transferido uma grana para mim. e assim, o cara chegou onde chegou porque ele sempre, sempre, e ainda vai longe, porque ele sempre quis fazer uma coisa bonita, legal, deixar um legado e dinheiro é consequência e se der legal, se der muito legal e se der muito vamos usar de novo para construir outra coisa e, putz, que legal isso. É uma coisa muito legal, assim, uma história, acho que todo empreendedor ou todo ser humano deveria se tocar, dinheiro é o meio, é uma ferramenta para chegar em algum lugar, esse lugar que a gente quer chegar seria um lugar onde a gente se conecta com as pessoas, onde todo mundo está lá, onde ninguém ficou para trás e que, meu, se tem um dinheiro sobrando aí vamos investir, se tem, sobrou uma grana aí do, vamos gerar um emprego, contrata mais uma pessoa e vamos, e vamos, e vamos, não guarda, 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 então, que empreender é sobre acumular, sabe, muito legal. Muito bom, eu vi uma palestra sua outro dia no SlideCheck e você pegou um monte de, alguns elementos da cultura e termos japoneses e fez uma palestra para os japoneses, é isso? Ou para o pessoal da Rakuten, que história é essa? O que é que você aprendeu com a cultura japonesa que você está tentando aplicar de novo em uma empresa japonesa? Então, o Japão tem um negócio que só tem lá, assim, ou tem, talvez, no interior do sertão ainda, sabe, aqui no Brasil, ou em algum país, no interior de um país da África, que é, o que é? A ingenuidade, uma ingenuidade, uma pureza do coração do ser humano, que ainda tem, porra, você vai em Tóquio, assim, 20 milhões de habitantes, cara, 15 milhões de japoneses ainda tem essa pureza que a gente só deve encontrar aqui no Brasil, no interior do país. É um negócio que o japonês chama de homotenashi. E a Rakuten, quando ela estava se expandindo, ela estava em dúvida, assim, qual era o posicionamento, como falar e tal, e aí eu, meu, a gente tem que promover para o mundo inteiro essa coisa do homotenashi. O motenashi, que se traduzir em português, seria a vontade de servir ao outro sem pensar nada em troca, sem querer nada em troca, tipo altruísmo, mais 3.0. Então, se você descer no Japão, cara, se você for numa loja de conveniência e você comprar um suco de laranja, você vai ver o ritual do menino que deve ter ficado uma hora e meia naquele metrô de Tóquio lá espremido, sem reclamar, trabalhando lá oito horas ali vendendo suco de laranja e volta uma hora e meia para a casa dele para dormir num caixão, porque ele mora num negócio de 10 metros quadrados e ele te atende como se fosse a família dele e se você falar que você não sabe chegar num lugar, ele larga tudo que ele está fazendo e ele te leva lá, ele te paga o ticket do metrô, então tem um coração puro, uma pureza ainda lá que não tem mais lugar nenhum. Está tudo virando business, está todo mundo com pressa e quando eu fui lá, falei, meu, tem isso aqui, cara, a gente tem que contar para todo mundo e esse poderia ser o valor que a gente poderia adicionar, o diferencial que poderia ter e eles estão adotando lá, eles tinham desencanado, nem pensavam nisso, estão adotando como o negócio da empresa. lá, global, global, ou motenashi, porque rakuten, quando eu falo assim, rakuten é como se eu estivesse falando arigato, é japonês, a tradução de rakuten é otimismo, otimismo.com.br, animal, animal, então, e aí o motenashi, otimismo, o motenashi e tal, então, essa coisa de tentar humanizar as pessoas de novo, faz parte... É a cara dele trabalhar numa empresa que chama otimismo, É, então, animal. E estava assim, desencanado assim. É que precisou de alguém de fora da cultura deles falar. Para ver essas coisas. O que para eles é tão natural. É transparente já, é invisível. É, isso é legal, é muito mais legal que o papo soluções corporativas para atender as necessidades. dos clientes colaboradores do país para ver se os acionistas ficam felizes. É muito mais legal que isso. Então, tem alma. Eu sempre falo assim, eu sou marqueteiro, mas, cara, a propaganda não é mais a alma do negócio. A alma é. É a alma do negócio. A alma é a alma do negócio. Entendeu? Está todo mundo conectado. Se você tiver uma história legal, se tiver uma história legal para te contar, você conta para o Léo. Se a minha história não for legal, morre. E não adianta eu ficar mandando oito propagandas para você. Você não é mais imbecil, você não vai contar propaganda para ele. Propaganda não é mais a alma do negócio. A alma é. E quem entende isso avança. Uma Apple, Google, a Starbucks. Starbucks é legal, né? Sabe, eles treinam os baristas lá para, olha, identificar que o Miguel já vem todo dia aqui. Você não... Cara, Ainda mais agora que tem transcava, né? E aí você vê que o Miguel vem sempre. Cumprimento o Miguel. Seja... Oi, Miguel, como é que vai? O cara sabe... Tipo, lugares que eu fui poucas vezes, assim, o cara sabe que eu gosto de café do dia. Então, mas quantas pessoas aqui vão no McDonald's, no mesmo McDonald's, reconhecem o mesmo funcionário e o cara nem para falar um oi, cara. Você almoça toda sexta-feira no McDonald's, o mesmo funcionário trabalhar no meio-dia e nem para te dar um oi. Não está no manual. O manual fala assim, atende o cara em 12 segundos. Agora atende em 11, agora atende em 10, atende em 9, porque tem que sobrar da lucro. Então, quem entende de botar alma, a Livraricultura tem isso. Eles podiam muito bem, eu sempre falo da Livraricultura, quando eu era moleque não tinha dinheiro para comprar livro. Eu ia na banca e o jornalista dava um tapa na minha mão porque eu começava a folhear a cebolinha. E é tudo conseguindo ação na banca. Eu vinha na cultura, no conjunto nacional, quando era um ovo, depois da aula, pegava o livro, sentava no chão e ficava lendo. Quantos livros eu terminei sentado na Livraria Cultura sem pagar nada? Não tinha dinheiro para comprar. Ninguém nunca reclamou. 1980, olha onde chegou a empresa. Eles podiam muito bem não ter auditório, podiam ter mais estoque de livro. Não, tem auditório, tem eventos, os caras fazem mil eventos por mês. E pode ser que o espaço é caro. É, então o espaço é caro, estão compartilhando conhecimento, não estão pensando só em vender, vender, vender. Estão pensando em formar uma cultura, não que é só eles ganharem, eles querem que mais gente ganhe. Então, quem entende disso, percebe que você tem que ser mais assim, mais humano, avança. Os outros que ainda ficam só no soluções corporativas para atender necessidade dos produtos e serviços para os colaboradores, para esses tem concorrência. Para esses tem concorrência, para esse mundo vai ser difícil. Isso aí. Ricardo, de novo, obrigado. Obrigado a vocês. A gente sempre... 5 mil, 5 mil. Otimismo.com.br, gostei dessa. Então, obrigado de novo pela aula e pela injeção de inspiração. 28 de setembro. 26, 27, 28 de setembro. Epicento 3, Campo Jornalão. E ele aguarda a doação de todo mundo. Então, Ricardo, obrigado de novo. Obrigado. Esse é o Mendoim da Arena e a gente volta no próximo episódio. Obrigado. Um abraço. Tchau. Tchau.